Como você reage quando alguém te critica? Fala do seu jeito de se vestir, do seu corpo, do seu peso, sei lá, do que você come. Vou perguntar o pessoal aqui, vamos lá. Tia, não gostei do seu cabelo, da sua roupa. Como você fala pra pessoa? Ah, eu falo que o gosto é meu. Que quem tem que gostar sou eu, não ela. Eu sou meio que bogadura, fala, não deixo por menos não, tá? Fico um pouquinho bravo com a pessoa. Fico, mas é bom a gente ouvir crítico. E por quê? Quando você pensa que sabe tudo, que é tudo, de repente, acho que você estanca todas as possibilidades. Acho que uma pessoa te avaliar é interessante por conta disso. Eu falaria assim, que não importa. Ah, do meu jeito. É. Eu acho que só fico triste. Ah, você fica triste? Você não gosta muito não que a pessoa te critique? É, não gosta não. Não gosta não, né? Mas aí você fala o que você fala pra sua mãe e pro seu pai? Sim. Quando você tem em casa? Às vezes. Eu brigo com a pessoa. Eu também critiquei com ela. Eu falo. E aí? Você fala na hora? Eu falo na hora. Aí eu falo na hora. Fala. Você fala na casa? Fala na casa. Tem que falar, não manda recado não. Olha, eu também sou brava. Se tiver que falar, eu falo também. Se te criticar, também. Sou muito brava. Você não gosta não? Não, não gosto. Eu desabafo, falo na hora. Você tem o seu estilo, você gosta do seu estilo, como que é? Eu sou um agressivo quando alguém me ofende. Aí eu solto os verbos. A gente fica chateado, né? Mas você fala? Na hora não. Não. Você não tem coragem de falar pra pessoa? Não, não. Quando me criticam... É, isso aí. Eu reajo de uma forma recolhida e ao mesmo tempo pensando por que a pessoa perde tanto tempo tendo que criticar uma pessoa ao invés de pensar que poderia ser melhor, poderia evoluir. E não fala na hora? Não, não fala. Eu fui com os caras fechados. Guarda pra você. Guarda pra mim. Guarda pra mim.